Fala meus amigos e minhas amigas, hoje nós iremos conversar sobre o rocurônio, são essas duas ampolas que eu tenho aqui na minha mão, vou mostrar para vocês aqui, esta daqui é da marca que iniciou a medicação, que é o Esmeron, mas lembrando que eu não tenho nenhum conflito de interesses, então se você quer saber mais informações, se você gosta desse tipo de conteúdo que eu faço, todos os dias, sempre às 20 horas, já se inscreve no nosso canal. O rocurônio é um bloqueador neuromuscular e de padrão a ampola tem 50 miligramas a cada 5 ml, então nós temos aí 10 miligramas por ml. E por que eu trouxe aqui duas ampolas? Porque de propósito eu trouxe duas ampolas, porque a maioria das vezes a dose do rocurônio vai ficar bem próxima de duas ampolas e a gente vai conversar sobre as doses também desta medicação. O rocurônio ou o Esmeron, o rocuron são todos nomes de marca, ele é um bloqueador neuromuscular adespolarizante, significa que diferente da succiniculina, que é o maior concorrente, digamos assim, do rocurônio para a sequência rápida de intubação, ele não causa as fasciculações musculares, a succiniculina causa e isso você tem que ter cuidado com aqueles pacientes acamados, grandes queimados com mais de 48 horas, um paciente que é paraplégico, que é tetraplégico, a succiniculina não deve ser usada. O rocurônio não possui esse problema, você pode usar tranquilamente, porque ele não vai causar a despolarização muscular nesse grupo de pacientes e isso causa por diversas vezes uma liberação de potássio indeterminada e imprevisível. Então como o rocurônio não causa fasciculação, ele pode ser usado com tranquilidade nessas classes aí de população e diferente da succiniculina, a duração do rocurônio varia entre 30 a 45 minutos, dependendo da dose que você faz, tá? Então o tempo de ação dele é muito mais prolongado e ele tem uma característica muito interessante que é bem pronunciada dele. Se você faz doses pequenas, o tempo que ele leva para agir vai demorar um pouco mais, 3, 4 minutos, porém quando você aumenta essa dose, ele consegue agir ali em 20, 30 segundos, dependendo da dose que você faz. Por isso que ele é muito utilizado para a sequência rápida de intubação orotraqueal e também para muitas anestesias, muitas cirurgias gerais aí que a gente faz, né? Que precisa de um bloqueio neuromuscular prolongado. Nas UTIs também é bastante usado o rocurônio. Ele é uma medicação muito legal, só que infelizmente não é em todos os locais que tem o rocurônio, que você vai encontrar ele. E também ele tem uma desvantagem em relação à suciniculina. A ampola, ela precisa ser refrigerada, tá? Ela precisa ficar ali no ambiente de uma temperatura baixa e muito importante, muito importante. Se sair da geladeira, ela não pode retornar para aquele local. Corre o risco de estragar a medicação. E isso é uma recomendação do fabricante, tá? E já aconteceu comigo de ir fazer uma anestesia, uma anestesia simples para vesícula, uma colestestectomia. Eu lá recebi o paciente, né? Pedi para ele transferir lá da maca para a mesa cirúrgica. Nós monitorizamos o paciente, tudo certo. Paciente sem comorbidade, sem nada que chamasse muita atenção. Uma cirurgia tranquila, eu já fiquei felizão, porque as chances de ter problemas eram baixíssimas. E aí fiz a minha indução, né? A minha sedação anestésica para cirurgias de curta duração. É a sedação que geralmente eu utilizo. Nesse caso, é muito interessante, porque mesmo em cirurgias de curta duração, em hospitais que possuem o reversor, do rocurônio, né? Que é a sugamadex, é um açúcar. Ele reverte a ação do rocurônio nesse hospital que eu estava, que era o Hospital Novo de Julho, aqui em São Paulo, e possui essa medicação. Então, eu costumo fazer sequência rápida de intubação para todos os pacientes, quando eu estou nesse cenário, que tem o reversor do rocurônio. E utilizo o rocurônio, porque eu pulo aquela etapa da ventilação manual. Maravilha! Fiz o fentanil, acho que eu fiz ali 3ml de fentanil. Depois eu fiz o Propofol, uns 15ml de Propofol misturado ali com lidocaina sem vaso, né? Para não arder a veia do paciente. E aí, em seguida, eu fiz 10ml de rocurônio. Duas ampolas, tá? De rocurônio. E geralmente, em 20, no máximo 30 segundos, essa dose de bloqueador neuromuscular é muito eficiente. Você já pode entrar na cavidade oral do paciente, sem preocupação, ele não vai morder, ele não terá tônus muscular. É muito vantajoso usar bloqueador neuromuscular, né? Apesar de que algumas pessoas não usam, tem medo, né? Vem sempre aquela pergunta, ah, Tiagão, e aí, se eu não consegui intubar o paciente? Os bloqueadores neuromusculares, eles facilitam muito a intubação rontraqueal e a ventilação manual também. Eles impedem lesões de cordas vocais, lesões de partes moles, causam menos dor no paciente, porque o paciente não estará fazendo força. Então, fica tudo muito mais tranquilo, né? Eu acho que é um grande game changer aí pra quem não usa bloqueador neuromuscular e depois começa a usar. Mas, enfim, voltando ao caso, quando eu fiz a laringoscopia, o paciente estava respirando. Eu vi lá o movimento da glote dele, né? Ele respirando, dava pra ver direitinho que ele estava respirando e eu olhei assim. Caramba, não funcionou esse rocurônio. O que será que aconteceu, né? Aí eu olhei pra veia do paciente, a veia funcionando. Olhei pro soro, o soro correndo. Eu que enjeitei a medicação, eu tinha certeza que eu tinha aspirado, tinha identificado, era certeza que foi feita uma dose adequada também e a medicação não agiu de forma adequada. Então, muito provavelmente, o que aconteceu aí foi que algum outro colega anestesista deve ter usado, sei lá, vou pegar na farmácia ali, três, quatro ampolas de rocurônio e aí ele só usou duas. E as duas que restaram, ele retornou pra farmácia e elas foram refrigeradas novamente. Eu acho que isso aconteceu umas duas vezes comigo. Então, fica aí esse alerta, né? Em relação a voltar o rocurônio pra geladeira. Também existia a possibilidade de ser uma medicação que estava vencida, né? Como toda medicação, elas têm prazo de validade, né? Então, existia essa possibilidade. Essa daqui, ó, pra você ter uma ideia, ela foi fabricada em 2016, no mês 10 e a validade dela é de 2019, no mês 10. Então, são três anos de validade que o fabricante coloca aqui. O brometo de rocurônio, meus amigos e minhas amigas, falando sobre doses, possui duas doses. Como eu falei, você pode usar ele para a sequência clássica de intubação orotraqueal, que é quando você faz o fentanil, o, vamos dizer, de uma forma genérica, né? O opioide, o hipnótico, um bloqueador neuromuscular numa dose moderada e aí você ventila o paciente, ventilação manual, tá? E o paciente precisa estar de jejum. Isso demora aí 3, 4 minutos, esperando o bloqueador neuromuscular fazendo efeito e aí você parte para a intubação orotraqueal. Para o rocurônio, essa dose é uma dose de 0,6 miligramas por quilo. Então, vamos fazer um exemplo aí. Por exemplo, um paciente de 80 quilos, 0,6 vezes 80 quilos dá 48 miligramas. Então, sabendo que a ampola aqui do rocurônio tem 50 miligramas, 0,6, eu vou fazer aqui para não, vezes 80 quilos, 48 miligramas. A ampola tem 50 miligramas. Então, nada mais justo do que você fazer uma ampola para fazer a sequência clássica de intubação orotraqueal. Mas, como eu falei, né? Ele também é usado para a sequência rápida de intubação orotraqueal e aí você faz uma dose dobrada de 1,2 miligramas por quilo. Então, esses 80 quilos aí, vezes 1,2, vai ser uma dose aí de 96 miligramas. Praticamente duas ampolas, tá? E às vezes, se o paciente é mais pesado que 80 quilos, eu já cheguei a utilizar quatro ampolas de rocurônio de uma vez, porque a dose é adequada para você ter velocidade para a sua intubação orotraqueal, para você ter qualidade na sua intubação orotraqueal. E como eu falei, eu tenho uma tendência a sempre fazer a dose de sequência rápida de intubação para pular a etapa da ventilação manual. Eu acho que é um risco que a gente causa, mesmo se o paciente está de jejum, a gente pode pular esse risco caso você tenha o reversor do rocurônio, que é a medicação Sugamadex. Reverte aí o rocurônio em 20, 30 segundos. É impressionante. O paciente passa de um bloqueio extremamente profundo para zero de bloqueio neuromuscular e aí você consegue estubar ele com muita segurança, tá? Num cenário aí de anestesia. Na medicina intensiva, na medicina de urgência de emergência, né? O rocurônio é utilizado para as sequências rápidas de intubação orotraqueal, mas também ele é utilizado para manutenção de um bloqueio neuromuscular, meus amigos e minhas amigas. E aí vem um ponto bem interessante, né? Eu até peguei aqui o manual prático de sedação avançada, o meu primeiro livro, que ele aborda aí a dose de infusão contínua do rocurônio. E eu quero trazer para vocês aqui YL, que é que eu escrevi aqui, né? Com relação a ele na página 49, porque eu vejo muito, não é pouco não, é muito colega usando o rocurônio em infusão contínua, só que em doses, subdoses. Ele tá fazendo ali um cheirinho de bloqueio neuromuscular e aí ele às vezes fala lá no grupo da comunidade R10, né? Caramba, Tiago, eu tô com paciente aqui de difícil sedação, a ventilação tá horrível, eu já liguei rocurônio em infusão contínua e o paciente ainda continua com as sincronias. O que é que eu faço, né? E aí eu sempre pergunto, qual é a dose que você tá fazendo de rocurônio? Qual é a solução que você tá usando? E quantos ml hora ou quantos micrograma quilo minuto você tá usando? Porque é muito comum esses colegas fazerem subdoses e o paciente, óbvio, ele não vai fazer um bloqueio neuromuscular, aqui sai se ele vai bloquear, né? Se a dose tá muito pequena. E entrando nessa questão de, ah, você vai bloquear um paciente intubado, né Tiagão? Isso é permitido, sim, é muito vantajoso, principalmente nas 48 horas ali após a intubação no traqueal, você manter um bloqueador neuromuscular em infusão contínua pra facilitar a ventilação mecânica, aqueles primeiros cuidados ali do paciente recém-intubado, tá? Existem vantagens que superam os riscos mantendo o paciente bloqueado durante as primeiras 48 horas e aí depois você vai tirar o bloqueador neuromuscular, não precisa desmamar, é só desligar ele. E falando sobre doses, ó, a dose pra você manter um paciente em infusão contínua, né? É de 4 a 16 micrograma por quilo por minuto. E eu faço aqui uma solução bem tranquila de rocurônio, você pode fazer o rocurônio puro, isso daí vai dar de 2 a 4 ml hora de rocurônio puro, tá? Se você quiser uma outra sugestão aí, ó, 20 ml de rocurônio com 80 ml de soro fisiológico e aí você faz uma dose aí de 10 ml hora, pra começar, tá? Podendo ir pra 10, 15, até 20 ml hora. Então, é muito comum, eu já falei, né? E tenha sempre a certeza da dose que você tá fazendo, seja em micrograma por quilo por minuto, seja em ml hora, porque você pode estar fazendo subdoses. Uma outra observação importante em relação ao rocurônio é que ele dói bastante quando você faz na V dos pacientes. Felizmente, na maioria das vezes, o paciente está já com a hipnose muito adequada quando você faz o bloqueador neuromuscular, né? Inclusive, não é indicado você fazer o bloqueador neuromuscular com o paciente acordado, tá? Isso daí é considerado uma hiatrogenia. Na maioria das vezes, a gente faz o bloqueador neuromuscular na dose plena depois que o paciente entrou numa sedação profunda ali, pra ele não perceber que tá sem se mexer, que ele não tá mexendo nem o músculo dele, mas ele tá acordado, ele tá consciente. Mas é relatado, sim, que o bloqueador neuromuscular, o rocurônio, né? O brometo de rocurônio, arde muito na veia. Às vezes, quando você tá fazendo uma sequência rápida e você vai com muita velocidade, né? Faz o fentanil, o etomidato e o rocurônio, os três na sequência, o paciente reclama quando você injeta o rocurônio. Já aconteceu comigo, sim. E logo em seguida, ele entra em hipnose e praticamente ali tem um bloqueador neuromuscular ao mesmo tempo. E é isso aí, meus amigos e minhas amigas. E eu pergunto a você, qual medicação você prefere? A sucsiniocolina ou o rocurônio? Qual é o que tem no seu serviço? Qual é o que você gosta de usar mais, né? Eu, particularmente, gosto mais do rocurônio. Faço uso dele porque o bloqueio neuromuscular dele é prolongado. Na maioria dos locais que eu trabalho tem o reversor, né? Que é o Sugamadex. Só que é um contexto muito particular meu. E eu quero saber qual é o seu contexto. Se você usa o rocurônio, se você usa até o cisatracúrio, né? O atracúrio, o açucsiniocolina, no cenário de urgência e de emergência. É isso, um grande abraço do seu amigo Thiago e até o próximo vídeo. Tchau!